Vamos curvar nossa cabeça, vamos buscar socorro no alto para que esse tempo seja um tempo de céus abertos o que significa esta expressão, tempo de céus abertos é quando o Filho de Deus é honrado o Pai abre os céus para contemplar o seu Filho sendo adorado, sendo honrado sendo colocado no lugar que somente Ele merece estar o centro então vamos curvar nossa cabeça nosso amado Pai, nós somos imensamente gratos a Ti já nesta manhã, no início da semana, Senhor permite que estejamos aos pés do Teu Filho amado que privilégio, que honra pois somos os convidados Dele e aqui nós viemos para prestar toda adoração que somente Ele merece receber mas nós queremos reconhecer amado Pai que somente com a ação do Teu Espírito Santo esse tempo se constitua numa realidade espiritual em algo que realmente traga alegria ao Teu coração quando o Teu povo está diante da mesa que é do Teu Filho e presta a adoração que somente Ele merece também queremos confessar bondoso Pai, os nossos pecados diante de Ti Tu que nos conhece de modo perfeito e pleno sabe e conhece na intimidade nosso ser não queremos colocar diante de Ti em confissão os nossos pecados voluntários e involuntários ocultos, de ignorância mesmo aqueles de comissão reconhecendo que somente pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz nós temos o perdão pleno de todos eles e é fundamentados nesse sangue maravilhoso de Cristo que nós nos achegamos nessa manhã como um só diante do Teu Filho para que Ele receba toda adoração que Ele merece que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais para que vejamos um pouco mais do amor, da beleza desse nosso querido Senhor então nesta manhã, amado Pai viemos com esse intento em nossos corações de prestar adoração ao nosso amado Senhor Jesus no nome dEle nós oramos amém irmãos e irmãs nós temos sido surpreendidos com o amor excelso do nosso Deus revelado no Seu Filho temos observado que nós fomos amados de tal maneira que Deus deu o seu dom maior Jesus Cristo mas nós também vimos que o nosso amado Senhor Jesus é o amor maior do nosso Pai o amado Senhor Jesus Cristo Ele é aquele que é o íntimo do nosso Pai Celestial vimos também que o nosso amado Senhor Jesus Cristo Ele manifesta de modo genuíno pleno o seu amor pelo Pai como também demonstrou este amor revelado por nós chamando-nos de seus amigos porque ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida e esta vida é dada àqueles que Ele nominou-os como seus amigos e nesta manhã nós vamos dar um passo seguinte diante desse tão maravilhoso e surpreendente amor revelado por nós na pessoa de Cristo Jesus nós vamos ler três passagens inicialmente a primeira delas Gálatas capítulo 2 Gálatas capítulo 2 o versículo 20 há uma versão que diz assim já estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim guardemos esta última expressão que me amou e a si mesmo se entregou por mim agora o livro de Efésios o capítulo é 5 versículo 2 e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave observem o que a palavra de Deus está nos mostrando andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave novamente a expressão aparece aqui nos amou e se entregou a si mesmo por nós já vimos essa expressão no verso anterior citado nesse mesmo livro nesse mesmo capítulo agora a parte B do versículo 25 em diante diz assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito observem por favor novamente a expressão que nós estamos dando destaque ela está no versículo 25 na parte inicial que nós vemos como também Cristo amou a igreja amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela então nós temos nas três passagens distintas que foram lidas a mesma expressão ele nos amou e se entregou por nós ele nos amou e deu a sua vida por nós ele amou a igreja e entregou a sua vida por ela e diante desta leitura feita irmãos e irmãs eu gostaria de levantar quatro perguntas concernente ao amor e estas perguntas vão nos ajudar ou vão nos introduzir um pouco mais para diante da esfera diante da realidade que representa este amor que foi demonstrado por nós pelo nosso amado Senhor a primeira pergunta que eu levantaria e estas perguntas elas estão associadas em especial na última passagem lida no caso Efésios 5 25 a parte B e até 27 a primeira pergunta é quando foi revelado este amor nós já vimos que ele amou a igreja e se entregou por ela e se entregou por ela quando foi revelado este amor nós sabemos que Deus em essência ele é amor ele é amor seria uma impossibilidade Deus existir se ele não fosse amor porque a essência dele é amor Deus é amor Deus é amor e revelou este amor através do seu filho Jesus Cristo então quando nós pensamos desta forma para responder a primeira pergunta quando foi revelado este amor nós devemos ir para eternidade e a eternidade passada se a gente pode colocar essas duas coisas juntas a eternidade e a palavra passada que refere-se a algo do tempo mas para entendermos é assim que nós falamos há uma passagem e eu vou citá-la para vocês depois vocês conferem Efésios capítulo 1 do versículo 3 a 5 que nos traz a resposta dessa primeira pergunta lá está escrito assim bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus aí o verso 4 diz assim assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis aí o verso 5 e perante ele em amor nos predestinou para que fôssemos filhos de adoção por meio do nosso Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo então refere-se aqui a algo que está na eternidade pretérita então para respondermos a esta pergunta quando foi revelado este amor por nós antes da fundação do mundo mas agora observe irmãos e irmãs antes mesmo que houvesse a criação de qualquer elemento que compõe este universo nós já éramos frutos do amor do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo ele sabendo que haveria uma rebelião mesmo ele conhecendo a nossa natureza caída pervertida a nossa natureza dura não perdoadora cheia de si mesmo ele mesmo assim lançou o seu amor sobre nós ele nos amou antes da fundação do mundo isso é tremendamente significativo entendermos para que as demais perguntas que vão ser levantadas e respondidas tenham seus devidos lugares então quando foi revelado este amor antes da fundação do mundo na pessoa de Cristo Jesus que saibamos que nós fomos amados desejados por ele antes mesmo de que houvesse um átomo nesse universo saibamos que nós fomos amados e desejados por ele ainda que ele tinha toda a compreensão e todo o conhecimento de que nós nos rebelaríamos contra ele e viveríamos uma vida completamente afastada dele mas ele nos amou então esse amor tem uma origem na eternidade passada segunda pergunta onde na passagem lida aquela última que eu falei para vocês onde o amor aparece na ordem daquele texto que nós lemos então coloquemos os olhos lá em Efésios 5 do 25 a parte bem em diante veja só só vou repetir o texto que está bem na minha frente aqui como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela nós estamos buscando responder onde em que lugar encontra-se este amor a gente vai observar vai observar aqui que Cristo não se entregou primeiro pela igreja não morreu primeiro pela igreja ele não purificou primeiro a igreja ele não santificou a igreja ele não a tornou gloriosa para então ele amar mas o amor acontece aqui numa expressão de primeiro lugar ele nos amou numa condição de completa perdição ele não nos preparou primeiro para que nós nos tornássemos frutos do seu amor então observem porque ele em essência é amor ele nos ama independentemente daquilo que somos ou pudemos fazer a favor dele como somos diferentes do nosso senhor ele nos amou na nossa rebeldia ele amou nos amou na nossa vida de blasfêmia ele nos amou e este amor deve ser revelado através de nós que amor pode superar este amor irmãos e irmãs nenhum então a palavra de Deus está nos mostrando que o amor dele nesse texto como nos demais como nós lemos mas estamos focando este ele ocupa o primeiro lugar fomos amados e então ele se entregou então ele purificou então ele santificou então ele está tornando a igreja gloriosa para que possa desfrutar dele então o amor que teve seu início na eternidade passada revelou-se de maneira perfeita tomando o primeiro lugar em todas as coisas vamos para a terceira pergunta qual é a qualidade deste amor o texto vai nos responder qual é a qualidade deste amor se vocês observaram na leitura já insistentemente feita diz assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela conectem bem essas duas coisas juntas a qualidade deste amor a qualidade deste amor aqui não está escrito presta atenção aqui que ele simplesmente fez algo pela igreja que ele deixou algumas coisas em favor da igreja não foi isto que ele fez a qualidade do amor do nosso senhor é de absoluta primazia pois o seu amor trilhou um caminho extremo trilhou um caminho perfeito porque lá diz ele se deu a si mesmo ele não deu algo para a igreja não fez algo a favor da igreja fora dele ele no seu maior grau de expressão de amor ele entregou-se a si mesmo e é importante entendermos que nessa entrega tudo aquilo que ele é em sua perfeição tudo aquilo que ele é na sua totalidade tudo isto foi entregue quando ele se deu por nós naquela cruz ele não reteve nada então observe que a qualidade desse amor é uma qualidade absolutamente elevada permitam-me insistir aqui ele não fez simplesmente algo por nós deixou algumas coisas que seriam importantes a ele para que nós fôssemos atendidos não ele mesmo se entregou então esse é o valor extremo do seu amor que foi revelado por nós naquela cruz mais do que isto ele não poderia dar nós chegamos num absurdo de raciocínio o infinito chegou ao seu limite tem maior amor do que este não, não tem chegou ao limite este é o grande amor mas há uma última pergunta que eu quero destacar para vocês qual foi o preço desse amor já vimos que ele teve o seu início na eternidade passada já vimos que na ordem ele está em primeiro lugar vimos que a qualidade desse amor é extrema é absoluta agora vamos ver qual foi o preço desse amor aí nós vamos sair dessa passagem e vamos para Mateus capítulo 13 dois versículos nós vamos ler aqui versículos 45 e 46 nós estamos inseridos dentro daquelas várias parábolas do reino que estão expostas aqui nesse capítulo do livro de Mateus o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor vem de tudo quanto possui e a compra uma pequena observação nessa palavra compra essa palavra é uma palavra que ela vai aparecer em outras citações mas eu estou com uma passagem em mente aqui que é Gálatas 3 versículo 13 que vale a pena vocês colocarem os olhos nessa passagem para entender a força dessa palavra compra e ela é utilizada aqui de um modo especial então Gálatas 3 verso 13 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque escrito está maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro essa palavra resgatou ela nessa passagem ela está acrescida apenas de uma preposição com uma finalidade mas é a mesma etimologia é a mesma palavra compra que nós estamos considerando no livro de Mateus 13 e a ideia desse resgate aqui ela é muito profunda é algo que ele comprou para si mesmo sem a possibilidade de devolução no mercado então vejam a força dessa palavra então com isso no coração voltemos lá para Mateus quando a gente observa aqui que ele vai e vende tudo que possui a compra eu sei que alguns irmãos utilizam essa passagem até para falar de salvação mas eu entendo que ela não permite que nós tenhamos essa conclusão devido a força dessa palavra que nós colocamos aqui então uma vez que falamos um pouquinho sobre o valor e a explicação dessa palavra devemos entender um pouco o que significa pérola a pérola na realidade ela é gerada em meio a um grande profundo sofrimento é assim que as pérolas nascem a pérola é um ser vivo e ela vai ser sempre gerada dentro dessas condições de muita dor e sofrimento profundo e profundidade nas águas dentro de uma ostra agora quando nós pensamos nessa passagem aqui não tem como nós não sermos remetidos ao grande e excelso e eterno amor do nosso Senhor Jesus porque o Senhor Jesus Cristo suportou tamanha dor uma profunda e extenuante dor para que ele obtivesse uma pérola que ele tanto desejava e esta pérola é a sua igreja esta pérola é composta de cada um de nós irmãos e irmãs quando vocês por exemplo vão lá para aquela passagem não precisam ir lá lá quando o Senhor Jesus está lá no jardim de Getsemane quando ele está iniciando o seu processo ali de oração diante do seu pai diz lá que ele entrando em profunda agonia disse a minha alma está profundamente triste até a morte sabe o que significa essa agonia irmãos você e eu estávamos sendo gerados ali estava um processo de geração da pérola ali toda aquela dor que ele sentia era para que nós expuséssemos uma beleza que não nos pertence poucas horas depois nós temos a cena do calvário e a bíblia fala que da hora sexta até a hora nona a terra foi coberta de trevas e por volta da hora nona o Senhor Jesus Cristo clamou Deus meu Deus meu por que me desamparaste sabe por que irmãos porque tanta dor porque que houve trevas porque nós estávamos sendo gerados porque o Senhor estava te gerando porque ele estava me gerando estava gerando uma pérola chamada igreja pois que ele foi e vendeu tudo quanto tinha para poder comprar irmãos e irmãs será que isso não fala nosso coração sobre o preço deste amor fala o preço foi elevadíssimo nós podíamos citar outras e outras passagens mostrando a dor do nosso Senhor o seu sofrimento para que nós pudéssemos ser gerados esse é o nosso Senhor que nos ama de modo profundo inimaginável incompreensível como que nós podemos nos achegar diante dessa mesa sem ser tocados por esse amor como nós podemos ser irreverentes diante do Senhor diante de um amor tão valoroso como este que amor é este será que ele não merece a nossa adoração irmãos e irmãs então o amor que se revelou na eternidade passada um amor que ocupa o primeiro lugar sempre um amor que tem uma qualidade indescritível porque ela é absoluta mas um amor que teve um preço muito alto para que através desse preço pago através desse gesto de amor nós pudéssemos estar aqui nesta manhã então uma vez que nós fomos tocados por esse amor como vamos nos dirigir diante do Senhor se não em adoração em gratidão em reconhecimento em expressões de leituras através dos cânticos irmãos e irmãs que o Senhor nos socorra que o Espírito Santo possa nos ajudar a ser a sermos introduzidos nesse tempo de adoração eu quero encorajar a todos quando eu disse todos eu estou dizendo todos abra seus lábios junto com o seu coração e fala pelo menos Senhor eu te adoro eu te amo eu te glorifico se Jesus representa algo para você abra o seu coração e lábios e diga isto a ele porque ele merece toda adoração pelo preço maior que ele pagou por nós naquela cruz vamos orar maravilhoso Jesus ainda que possamos tocar um pouco do seu amor através da observação daquilo que foi feito por nós naquela cruz ainda somos tão superficiais na nossa adoração tão pequenos para nos apresentar diante de um tão grande Senhor e um tão excelso amor mas nós queremos na nossa pequenez ainda expressar a nossa gratidão a ti a nossa adoração a ti pois o Senhor chegou a um grau extremo de amor entregando-se a si mesmo por nós naquela cruz e aqui viemos para te adorar para te bem dizer que ao partirmos este pão possamos nos lembrar do preço que foi pago por nós naquela cruz e este preço está relacionado com teu mais profundo amor revelado revelado por nós tão indignos pecadores receba nesta manhã amado Senhor toda adoração que somente a ti pertence amém Senhor